Leia este livro do jornalista Palmério Doria, Honoráveis Bandidos, um retrato do Brasil na era Sarney da geração editorial. É um livro bomba que mostra os porões do poder no Maranhão na era Sarney e também do poder desse homem no Brasil como um todo. É um livro imperdível para quem quer conhecer a política brasileira sem retoques, numa linguagem de extrema qualidade que não dá vontade de parar de ler. Palmério Doria, Honoráveis Bandidos, veja a foto. Essa foto é do dia da posse de Sarney em fevereiro de 2009 como presidente do Senado. De óculos escuros, lembrando um capo da máfia. É um livro imperdível.